Seja bem-vindo ao quarto episódio da série O Secreto Mundo Animal Aranha Caçadora Gigante Agora sim falaremos sobre uma aranha. Ops, perdão! Uma gigantesca aranha. Em primeiro lugar, não fique com medo de dar de cara com uma dessa em sua casa. A não ser que você more numa caverna no Laos. Mas não se preocupe, mesmo assim é difícil achar essa aranha. Mas antes de continuarmos, deixa o like e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Se o tamanho de uma aranha for medido pelo comprimento de suas pernas, A maior delas atinge 30 centímetros e atende pelo preocupante nome de aranha caçadora gigante. Mas não se preocupe, essa aranha aqui só come insetos. E agora você se pergunte, como assim? Existem aranhas que comem animais maiores? Bom, eu não vou dar muito spoiler. Mas em nosso segundo canal, nós temos um vídeo falando sobre as aranhas. E no segundo vídeo, falamos da maior aranha já encontrada. Corre lá! Acesse o link abaixo na descrição. Essa espécie virou notícia entre entusiastas e odiadores de aranhas de todo o mundo quando foi descoberta em 2001 pelo biólogo Peter Jagger, da Universidade de Mainz, na Alemanha. Segundo ele, a badalação não foi boa para a espécie por causa da demanda por animais de estimação exóticos, muitas vezes ilegais. O biólogo acredita que para cada 100 aranhas que chegam a seu destino final, outras mil morrem ao serem retiradas de seu habitat. Jagger espera que a curta vida dessa aranha acabe diminuindo o interesse nela. E agora você pode aproveitar para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder o próximo episódio da série.